E aí pessoal, estamos aqui mais uma vez no bairro Otônio Celestino Lins. Nós vamos aqui atualizar mais uma informação em relação pessoal ao calçamento das ruas que está sendo realizado aqui por meio da Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes em parceria com o projeto Cidade Linda. Então vamos acompanhar essa reportagem mais uma vez aqui, 25 de outubro de 2021 aqui na cidade de Joaquim Gomes pelo canal Imprensa do Povo. Então, observamos aqui nas imagens que já está aqui uma rua sendo finalizada, a Rua Professora da Leonida. Então pessoal, vamos acompanhando aqui de perto o avanço das obras que está sendo realizada aqui no município de Joaquim Gomes. Projeto Cidade Linda. Então nós vamos aqui mostrar primeiramente a rua que está sendo já finalizado o calçamento. observamos aí nas imagens, foi feito aqui um calçadão pessoal, aqui ó, calçadão primeiramente. Foi realizado os calçadões aqui ao lado do calçamento, ao lado da rua, para melhor o serviço ser concretizado. Então vamos seguindo aqui pessoal com as imagens completas. Nós vamos diretamente para as ruas que está sendo já finalizado. Nós vamos aqui diretamente pessoal e nós vamos nessa imagem, nessa reportagem, mostrar também as ruas que está sendo finalizado o calçamento. Mostramos também as ruas que está previsto para ser também calçadas. Não sei o nome das ruas ainda, dessa ruas aqui, várias ruas que vão ser calçadas aqui no bairro Antônio Celeste Luiz. Então galera, seguem mais com a reportagem agora, segunda-feira, 25 de outubro. E seguem com as reportagens completas. Um abraço a toda a galera aí. Vamos seguindo aqui pessoal para mostrar as imagens de outras ruas. que está sendo aqui iniciada o batimento das pedras. Então seguem com a reportagem completa. Um abraço a toda a galera aí que vem curtindo nossos vídeos. Seguem com as imagens. Seguem com as imagens. Seguem com as imagens. Seguem com as imagens. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL